Ei Mori, tudo fixe? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e já sabem pessoal, antes de começar este vídeo deixem o vosso like, porque isso ajuda muito. E como podem reparar, este aqui é aquele dia em que eu fui viajar, sim. Vocês têm a completa noção de onde eu fui, fui a Londres. Provavelmente fiz coisas muito brutais. Mas eu ainda não sei porque estou no passado. E porquê que eu estou a começar este vídeo no passado? É para vos mostrarem a comida que eu recebi. Espera aí. Yup! Bye! Fez! Pessoal, vocês sabem o que é que isto é? Eu também sei muito pouco, mas vou-vos tentar explicar o que é que é. Basicamente recebi um teste de DNA para fazer em casa. Pi, um teste de DNA? Não sabes quem são os teus pais? Tu és órfão? Não pessoal, este teste de DNA é bem diferente, porque vai calcular a nossa percentagem de descendência. Ou seja, vai tentar saber se eu sou 100% africano, se eu tenho 10% europeu, se eu tenho 10% americano, se eu tenho 10% russo, não sei. Mas acho que vai ser uma experiência muito louca. E já agora, o nome deste teste chama-se MyHeritage DNA. Eu acho que vai ser uma experiência brutal e... Também vocês podiam tentar aí em casa, sim. Bem, sinceramente, eu nunca vi ninguém no YouTube a fazer isto assim. Pelo menos aqui, português. É, eu só encomendo coisas muito à toa. Sim, teste de DNA. Pronto, vamos lá fazer o unboxing. Bem, eu não vos contei, mas eu recebi tipo dois testes. E talvez possa pensar fazer qualquer coisa muito engraçado com o outro, mas ainda não sei, se calhar vou guardar para a recordação. But yup, let's do the unboxing. Eu gostei muito do design da caixa, porque isto aqui abre-se de lado. Bem, nooo! E depois tem uma das minhas cores mais preferidas, que é o roxo. E isto aqui está tudo em inglês. Vamos lá ver se eu me vou safar. E está aqui o site myheritajdna.com barra setup, porque eu acho que vou receber os resultados no meu e-mail. Uou! Mail-off! MyHeritage DNA Instructions. Ora bem, basicamente, estão aqui todos os passos... Podem ver aqui. Estão aqui todos os passos que eu tenho que fazer para conseguir recolher o DNA e mandar para eles analisarem. Ora bem, tenho que me registrar no site. Deve estar aqui um código e qualquer albur. Ui, tenho aqui um kit mesmo. What? Como assim? Espera aí. Isto aqui vem com muita coisa. Ah, está aqui o código. Está aqui a carta. Ah, isto aqui veio da América. Só encomendei. Eu nem sabia que isto aqui vinha da América. Mas está aqui. North Loop West Suite 820 Austin, Texas. Oh, Texas só tem cavalos. E ora bem. Oh, biohazard. What the heck? Oh, isto aqui é mesmo um kit, pessoal. Kit de investigação criminal. Muito louco. Veio com esta coisinha que eu não sei o que é. Parece um algodão. Dois cotonetes. Duas ampulhetas com líquido muito estranho. Alright. Vamos lá ver o que é que eu tenho que fazer agora. Olha, basicamente eu tenho que abrir um cotonete. Isto é difícil. What? Abrir um cotonete. Meter o cotonete durante 30 a 60 segundos na boca. Ou seja, eu acho que eles vão calcular isto aqui pela minha saliva. Bora lá. Em 3, 2, 1. Pronto. Depois temos que meter um cotonete sem deixar de derramar o líquido. E meter o cotonete cá dentro. Ah, partes aqui. Já está cá dentro. E depois fecha-se. Ah, e tenho que fazer a mesma coisa para o próximo. Porque eu acho que eles querem ter a mesma certeza de onde é que eu sou. Isto é muito estranho. Mas ao mesmo tempo é muito curioso. Eu quero saber o que é que vai dar. Bem, agora neste momento é uma dizer que eu tenho que meter as provas aqui dentro desta carta. Selar a carta. E mandar a carta por correio. Mas antes eu tenho que ir fazer o registro. Sim, não posso esquecer do registro. Porque sem isto acho que não vão conseguir calcular nada. Vamos lá registrar. Bora. Registo feito e agora esperar pelo resultado. Vamos lá ver o que é que vai dar. Será que eu sou 100% africano? Eu acho que sim, sim. 100%. 100%. É, a minha pele não engana. Mas o resultado vai demorar um pouco de tempo. Entre 4 a 6 semanas. Sim. Vamos lá ver se até lá eu ainda me lembro disto. Sim. De volta ao presente, pessoal, aqui estou eu. E já se passaram tipo 5 semanas. Desde quando eu fiz o meu teste do Mayer Itacho. E adivinhem só. Acabei de receber os meus resultados e vamos lá ver o que é que calhou. Eu sinceramente já tinha esquecido que eu tinha feito este teste. Pois, é muita coisa para me lembrar. Esta cabeça não dá para tudo. Não dá. Mas sim, bora lá ver o que é que deu. Hum, mas antes de ver, eu quase tenho a certeza que eu tenho descendência americana. Sim. Vamos lá ver se eu estou certo. Chegou a altura da verdade. De onde é que eu sou? Vamos lá ver o teste. Migu. Pronto para... Migu. Migu. Enganaram-se no meu nome. Como assim? Migu. Eu sou Miguel. Migu. Pronto para explorar a sua etnicidade? Sim. Vamos. Migu. Você é... 64.9 ocidental africano. Isso eu já sabia que era. Sim. 10.8 ibérico. What? Eu tenho descendência espanhol e também portuguesa. What? Muito fixe. 8.4 serre-lionês. Como assim? Isto é... Isto é muito fixe. 6. 6% Maasai. Eu não sei onde é que fica Maasai. Mas... Let's go Maasai. 6%. E 9.9 de mais 4 etnicidades. Que eu não sei o que é que é. 9.9 da onde? Não. Agora eu posso dizer. Eu sou grande na mistura. Grande na mistura mesmo. Mas isto aqui é surpreendente como é que a humanidade conseguiu suspender assim dessa forma em que nós temos várias descendências de vários sítios diferentes. Meu. Maasai. Maasai se calhar nunca vou ver na minha vida. Mas deve ser tipo um país que deve ter lá muita gente partida comigo. E... E também errei. Não tem nenhuma descendência americana. Mas... Não faz mal. A África está aqui em peso. Bem fixe. Minhas conclusões para aqui para o teste de DNA. Eu gostei muito. Nunca tinha feito algo assim. De facto é uma coisa muito inovadora e bem diferente. E acho que vocês poderão tentar aí em casa. Eu vou deixar todos os links aí na descrição. Para vocês encomendarem e verem também o que é que é o site. E talvez experimentarem. E pronto. E quer experimentar que me identifique numa foto no Instagram. Eu quero saber qual é que é a vossa descendência. Se calhar até somos primos. Ou irmãos. Não sei. Yup. Mas já sabem pessoal. Deixem muito o vosso like aí. E se vocês fizerem o teste algum dia. Comentem aí em baixo o que é que deu. E mandem-me ir prins. Eu já disse. Identifiquem-me no Instagram. O vídeo foi este pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E tchau, bye. Yeah. Tchau, tchau.